Olá, eu sou a Paneira Diniz do blog Sapor Divino e mais um vídeo da nossa série Insight Line para você aprender um pouquinho a cada dia sobre esse maravilhoso mundo dos vinhos. E hoje é dia de conhecer uma uva tinta autóctone da região de Trentino Altoades e que é capaz de produzir vinhos esplêndidos. Ela se chama Lagren. Essa cepa é muito antiga e vem sendo cultivada nessa região há muito tempo. Com um relato do seu cultivo nos arredores da cidade de Bolzano, que datam do século XIV. Mas existe também uma teoria que a sua origem pode ser ligada a uma cidade na Grécia, chamada Lagária, onde já existia a produção de vinhos. E daí o seu nome, Lagren de Lagária, com cachos de dimensão média em forma de pirâmide e compactos. Seus bagos também são considerados de tamanho médio, com uma casca grossa de uma cor azul muito escuro. As encostas das montanhas, onde os vinhedos são cultivados, recebem uma grande incidência solar, o que contribui para o amadurecimento dessa uva. Seus vinhos varietais são fortes e encorpados, com excelente frescor. Apresentam uma cor vermelho, rubi intenso. Em seus aromas podemos sentir framboesas, amoras, ameixas, violetas, um fundo herbáceo e também notas de baunilha. No sabor, apresenta taninos aveludados com uma boa persistência. Os principais vinhos da região produzidos com a Lagren são as denominações de origem controlada Dock, Alto, Addi, Casteller e Trentino. Além dos vinhos varietais, a Lagren pode ser encontrada em assemblagens na composição de vários vinhos produzidos na região, ao lado das uvas Ischiava, Teróldego, Merlot e também Cabernet Sauvignon. Existe também uma versão rosé produzido com a uva Lagren. Nesse caso, apresenta uma cor rubi claro com reflexos salmão. Aromas agradáveis e delicados. Muito fresco, elegante e com baixo teor alcoólico. Além da Itália, podemos encontrar o cultivo dessa uva na Califórnia e também na Austrália. Uma harmonização regional, feita com vinhos que possuem a Lagren na sua composição, é com um presunto defumado típico dessa região, que se chama Speck. Além de combinar bem com pratos à base de carne de porco, salames, linguiça com polenta e risoto de carne. Bem, esse foi o vídeo falando sobre a uva Lagren, que ela é típica aqui do norte da região da Itália, Trentino Alto, Addi. Se você gostou, deixe seu comentário aqui embaixo. Se você tiver alguma dúvida, também a gente tem o maior prazer em te responder. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal. A gente tem um vídeo por dia falando sobre esse maravilhoso mundo dos vinhos. Se você quiser fazer parte da nossa lista VIP aqui em algum lugar do vídeo ou então na descrição do texto, você vai lá, clica, coloca o seu e-mail, faz o download do nosso e-book, os seis passos para se tornar um expert em vinhos. Você vai estar sempre atualizado com as novidades do blog, aqui do canal e também na nossa iniciativa de enoturismo aqui na Itália. Eu te aguardo amanhã para mais um vídeo aqui do Inside Wine, para você aprender um pouquinho a cada dia sobre esse maravilhoso mundo dos vinhos. Tchau!